Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é José Luiz, eu sou diretor-presidente do portal vilaprudente.com.br e estou vindo aqui mais uma vez falar com vocês sobre um assunto, uma reportagem que a gente publicou ontem no portal sobre o problema das trocas de postes na Vila Prudente, Moca e todo esse entorno aqui do bairro. A Eletropal tem feito a troca dos postes e durante essa troca de postes eles têm deixado pendurados os fios de telefone e TV a cabo. E nós publicamos a matéria e mandamos um e-mail para a Eletropal e ficamos aguardando uma resposta deles. Hoje, ao virar a caixa de e-mail, a gente reclama que tinha um e-mail e uma resposta da Eletropal. E eu gostaria de ler para vocês. O e-mail da Eletropal diz o seguinte, a resposta. Em resposta ao portal Vila Prudente, sob a manifestação dos moradores da rua Paz de Barros, que na realidade é a Avenida Paz de Barros, a Eletropal informa que enviou a equipe ao local e constatou que os fios mencionados na reclamação são de comunicação. As empresas responsáveis foram avisadas para readequar a fiação no local. Quanto à rede de energia, a fiação está de acordo com os padrões de segurança e não oferece riscos à população. Vale ressaltar que, segundo a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, a concessionária não pode remover ou realocar cabos que não sejam de energia elétrica. Atenciosamente, a assessoria de imprensa da Eletropal. Bom, se a gente for avaliar a resposta deles, nós já sabíamos que as fiações penduradas são de comunicação, porque são fios de telefone. Não precisa ser nenhum técnico especialista para analisar isso. Qualquer pessoa que tem um conhecimento base de energia elétrica, de transmissão de energia de telefonia, tem conhecimento disso. Segundo, quanto à resolução da ANEL, nós concordamos plenamente. A concessionária, além de não poder remover ou realocar cabos que não sejam de energia, não tem nenhuma obrigação, que a Eletropal não cuida de energia. Só que o que a gente quer falar aqui é que quem tirou o poste do lugar foi uma empresa que presta serviço para a Eletropal. E vocês vão ver agora imagens que foram feitas hoje, aqui no lado da Fila Prudente. Vejam as imagens agora. Pode passar. Pode passar. Nós estamos aqui no lado da Vila Prudente e a gente recebeu na Eletropal um comunicado informando o nosso questionamento sobre a questão da troca dos postes aqui na Vila Prudente que está sendo feita. Eles mandaram uma resposta dizendo que esses fios que estão pendurados aqui são de responsabilidade da telefonia e da TV a cabo. Só que o que acontece? Esses fios estão aqui porque foi feita a troca do poste e a empresa que faz a troca do poste deixou os fios de telefone pendurados e a Eletropal veio dar essa resposta para a gente que a responsabilidade não é deles, a responsabilidade é da telefonia. Mas se a responsabilidade é da telefonia, por que eles tiraram o fio do poste então? Então eles estão, além de estar causando um transtorno para o PDS, ele está causando um problema de prejuízo para a empresa de telefonia. Porque o que teria que ter sido feita uma situação dessa? Como combinar a empresa de telefone com a Eletropal para poder estar sendo feita a troca do poste e não deixar um fio nessa situação que está aqui. No local que passam milhares de PDS por dia, arriscado, a pessoa sofreu um acidente. Aí vão falar que a culpa é da telefônica, a telefônica vai falar que é da Eletropal, a Eletropal vai falar e assim por diante. Vamos novamente reenviar para a Eletropal a reclamação e vamos esperar para ver o que eles vão responder para a gente. Vocês viram as imagens? Nas imagens, mostra claramente que tem fios pendurados na rua. Tem pessoas correndo risco de tropicar no fio desse. Um rapaz passou de bicicleta, como vocês viram aí, quase pegou o pescoço. Ó, o representante da assessoria de imprensa que mandou essa resposta para a gente, eu gostaria que você viesse ao local. Venha no local como eu vou. Nós, no portal Vila Prudente, quando nós publicamos uma matéria, nós vamos pessoalmente ao local. A gente não fica sentado numa mesinha de computador olhando foto de satélite ano passado, não. A gente vai no local que a pessoa entra em contato conosco, porque eles não têm mais a quem recorrer. E nós vamos lá pessoalmente. E nós estamos falando para vocês que nós filmamos ou a troca de postes, e esse fio que ficou pendurado, ele não estava pendurado. Ele estava preso ao poste antigo. Se vocês não têm condições de efetuar um serviço de qualidade, vocês agendem com a empresa de telefonia, que além de prejuízo para o pedestre, para o morador, para o cidadão, vocês estão oferecendo danos também para a empresa de telefone. Porque vocês estão criando prejuízo para eles. Porque o telefone estava... E olha, quando vocês fazem isso, vocês desligam o telefone dos outros. As pessoas estão usando a internet, fica sem internet. A pessoa está numa empresa fazendo a ligação, perde a ligação. Então vocês estão causando prejuízo para diversas pessoas. Não é só para mim, não é só para a pessoa que está passando na rua. E vocês não levam isso em consideração. Só que eu estou falando para vocês que eu não posso aceitar essa resposta que vocês mandaram. Eu não posso aceitar porque o poste novo que colocou lá foi a Eletropaulo que trocou. Não foi a Vivo, não foi a Claro, não foi a Net Vivo que trocou. Foi a Eletropaulo. Está entendendo? É isso que a gente quer que vocês entendam. Não adianta você pegar o problema seu e transferir para outra pessoa. Você tem que resolver o problema. Se vocês estão fazendo um serviço de má qualidade, vocês devem se adequar. Não mandar a empresa de telefonia se adequar. Vocês devem, quando for fazer uma troca de imposto tão importante como essas, que é importante porque a demanda aumentou, é vocês se reunirem com a empresa de telefonia, com a empresa de TVACA, e agendar uma data para que o serviço seja feito todos no mesmo dia. Não você vir fazer a sua parte e jogar o resto na rua como vocês estão jogando. E nós estamos documentando, viu? Nós estamos documentando tudo e fotografando. Porque é um descado, é um desserviço que vocês estão fazendo. A Eletropaulo está fazendo um desserviço para a cidade de São Paulo. Está entendendo? Está fazendo poluição visual, está colocando o pedestre em risco, está tirando o direito das pessoas de usar o telefone, está desligando as coisas da pessoa sem pedir autorização. E depois quer jogar a culpa na empresa de telefonia. Não! Vocês assumam o erro que vocês estão cometendo. Está entendendo? Vocês têm que fazer o serviço de acordo com a necessidade. Você precisa trocar o poste? Tudo bem. Eu vou ligar para a empresa de telefonia, vou ligar para a empresa de TVACA, vamos agendar uma data e vamos todas as equipes lá no mesmo dia fazer o serviço. Não fazer a porcaria que vocês estão fazendo aí na rua. Então, o que é que você, cidadão, você que passar por uma rua da Vila Prudente, da Moco, de qualquer local, e encontrar um fio pendurado na rua, mande para a gente, tire uma foto e mande para nós. Mande para nós que nós vamos juntar com as que nós temos e vamos cobrar a Eletropaulo. Porque é muito fácil você mandar uma resposta para uma pessoa querendo jogar a culpa nos outros de um erro que você cometeu. Então, nós não vamos aceitar essa resposta de vocês, vamos continuar documentando, vamos continuar documentando esse descaso que está sendo feito aqui na Vila Prudente, na Moco, em diversas, em toda a região que a gente circulou, todo local que tem um poste novo, tem fio pendurado. Troca o poste, pendura o fio telefone. Troca o poste, está amarrado na jadela da pessoa. E isso não é serviço de profissional. Isso é serviço de gambiarra, de amador. Então, por gentileza, Eletropaulo, nós da Vila Prudente estamos pedindo para vocês terem mais consideração com o morador da Vila Prudente. Não façam esse tipo de serviço pôrdo. Façam um serviço decente. Quando vocês cobram a conta, vocês cobram o valor de uma conta altíssima. Então, por gentileza, façam um serviço decente. É isso que o portal o vilaprudente.com.br vem comunicar e pedir a vocês. Muito obrigado. E muito obrigado aos nossos usuários do nosso portal. Se você tem uma reclamação, se você está com problema no seu bairro, se você está com problema na sua casa, na sua rua, qualquer tipo de problema com órgão público, com prestadores de serviço, mande para a gente. Entre em contato conosco que nós vamos cobrar para você. Nós vamos procurar o órgão responsável, nós vamos até as pessoas que precisam ir, nós vamos contatar auxílio, nós vamos obter auxílio para o nosso departamento jurídico, nós vamos onde que precisar ir para ajudar você, cidadão, a ter os seus direitos respeitados. Diante de qualquer empresa, qualquer rua. E se nós, no portal vilaprudente, cometemos algum engano, se nós fizemos alguma coisa que incomodou você, que você sentiu exato, entre em contato conosco, fale com a gente. Entendeu? Porque, graças a Deus, até agora nós não tivemos nenhuma regulação. E nós não aceitamos anúncio de empresas que tenham problema que não seja resolvido no prazo de 15 dias. Se você quer anunciar aqui no portal vilaprudente, fique ciente disso. Nós vamos levantar a sua empresa, vamos pesquisar, vamos no Reclame Aqui, vamos em todos os sites que prestam serviço de satisfação à comunidade e ao cidadão. Se você tiver problema com qualquer tipo de reclamação, o seu anúncio não será aceito. Então, nós agradecemos os nossos usuários, estamos fazendo um trabalho sério, estamos fazendo um trabalho dedicado, estamos com o apoio de diversos órgãos públicos que estão parceiros da gente, mas você, empresa, que presta mau serviço para o cidadão, tenha certeza que nós iremos cobrar de você. Muito obrigado e até a próxima.